É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Vem, 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 que delícia Novinha tu me fascina, você é uma delicinha Você me deixa loucão, quando usa essa boquinha Vai tão pica de joelho, bota a mão na minha cintura Do jeito que prometeu, me olha nos olhos Mamá eu, mamá eu, mamá mamá eu Mamá eu, mamá eu, mamá mamá eu Mamá eu, mamá eu, mamá eu Mamá eu, mamá eu E olhar nos olhos, mamá eu, mamá eu Você vai mamar geral, porque o bote é o bicho Mamá eu, mamá eu, mamá eu Mamá eu, mamá eu, mamá eu Mamá eu, mamá eu, mamá eu Vem, vem, que delícia Novinha tu me fascina, você é uma delicinha Você me deixa loucão, quando usa essa boquinha Vai tão pica de joelho, bota a mão na minha cintura Do jeito que prometeu, me olha nos olhos Mamá eu, mamá eu, mamá eu Mamá eu, mamá eu E olhar nos olhos, mamá eu Mamá eu Você vai mamar geral, porque o bote é o bicho Mamá eu, mamá eu Mamá eu Mamá eu Mamá eu Mamá eu Mamá eu Vem! Vem!